Olá, viajantes! Eu sou Leonardo MacLeod, da Ordem dos Horadrim, e trago para vocês um pouco do conhecimento coletado pela Ordem. Hoje, vamos conhecer um pouco sobre ninguém menos que a bruxa de Tristram. Por isso... Fique um pouco e escute! A seguir está uma coleção de notas que Tyrion descobriu entre os pertences de Lea na Fortaleza da Bastilha. Inclui uma investigação do passado de sua mãe, escrita por Deckard Cain, e acompanhada por entradas do diário pessoal e anotações de Lea. Não sei o paradeiro atual de Adria, mas acredito que ela ainda esteja viva. Ouça atentamente, pois pode conter informações críticas para usar contra a traidora, caso você a encontre novamente. Olhar para os eventos recentes, é difícil acreditar em tudo o que aconteceu. Para começar, finalmente me reuni com minha mãe, Hadra. Juntas, recuperamos a Pedra Negra das Almas, o Elikara, criado pelo Rorada e renegado Zoltan Kup. Então, há poucos dias, o Elikara quase destruiu Caldilha. Ainda consigo visualizar os meteoros caindo do céu, destruindo as grandes torres da cidade e tirando muitas vidas inocentes. Mas o que mais me lembro é de perder o tio Deckard. Estou assombrada por aquele dia em Nova Tesson. A sensação de impotência ao Vildar seu último suspiro. Estar em Caldian só torna essa memória mais dolorosa. Meu tio amava esta cidade. Em todos os lugares que olho, sou lembrada do tempo que passamos aqui ao longo dos anos. Explorando os bicos estreitos, basculhando pilhas de pergaminhos empoirados na grande biblioteca. Agora, a única conexão real que tenho com ele é a pesquisa que ele me deixou. No fim dos dias, não consigo lembrar quantas vezes o tio Deckard falou sobre a profecia, murmurando as palavras para si mesmo. Como ele conseguiu continuar esse trabalho teijoso por tanto tempo? No fim para os livros, levaria uma vida inteira para passar por todos eles. Apenas esta manhã, encontrei um novo diário entre suas coisas. Sei que deveria abri-lo, mas tenho medo de que, se o fizer, só serei deixada com mais perguntas. Sinto que Tyrell, Adria e Snaflam esperam que eu faça algum tipo de descoberta. Eles acreditam que eu tenho todas as respostas. Mas a verdade é que não sei de nada. Eles são os que têm o verdadeiro poder. Gostaria que o tio Deckard estivesse aqui para me guiar. Gostaria de poder contar a ele tudo o que aconteceu. Hero recuperou suas memórias. E sempre que ele me conta sobre o Conselho Angelis ou o Paraíso Celestial, tudo o que consigo pensar é em como o tio Deckard adoraria ouvir as histórias. Acima de tudo, só queria ouvir sua voz mais uma vez. Quero que ele me diga que está bem. Ele sempre disse que havia algo esperando por nós após a morte. Um paraíso? Espero que você tenha encontrado, tio. Espero que seja tudo o que você sonhou. Lia. Na época, Lia perguntava cada vez mais sobre sua mãe. Tyrrell esperava que isso acontecesse quando eles partiram para Nova Tristan. Essa cidade tem uma maneira de trazer à tona memórias sombrias, a maioria das quais é melhor esquecer. No primeiro dia em que eles chegaram, Lia desenhou um retrato de Adria que encheu Tyrrell de inquietação. Apesar de nunca ter conhecido sua mãe, ela criou uma imagem com uma semelhança perfeita de Adria. Talvez estar perto dos restos vacilantes da cabana de Adria tenha despertado algo em Lia. Tyrrell a havia avisado para não ficar por ali, mas ela não o viu. Tyrrell não podia culpá-la por querer saber mais sobre sua mãe. A verdade é que os pensamentos de Tyrrell também se voltavam cada vez mais para Adria. Ele brincou com a ideia de vasculhar a montanha de notas que escreveu sobre ela. Finalmente, ele sentiu que tinha informações suficientes para pintar um quadro preciso. E suponho que não há lugar melhor para fazer isso do que em Tristan, onde Tyrrell conheceu a bruxa. Então, o que Tyrrell sabia sobre Adria? Ela é um enigma que Tyrrell temia nunca entender. Às vezes ela parecia suspeita, enquanto em outras, nobre, até mesmo carinhosa. O que Tyrrell poderia dizer com certeza é que ela é uma pessoa motivada e perosmente inteligente. Repleto de uma mistura de graça, beleza e um poder bruto e assustador. Ele a encontrou pela primeira vez durante o escurecimento de Tristan. Ela chegou à cidade enquanto muitos outros estavam fugindo. Por isso, ele a considerou como suspeita. Aparentemente, da noite para o dia, ela construiu uma pequena cabana na periferia da cidade, onde vendia estranhos artefatos arcanos e tomos de conhecimento. Muitos dos quais nem Tyrrell nem eu mesmo tinha visto antes. Eventualmente, Tyrrell criou coragem para falar com ela. Para sua alegria, ele descobriu que ela era bem versada em história antiga. Eles passavam horas na taverna do Sol Nascente, discutindo as grandes batalhas das guerras dos clãs de magos, os mistérios em torno das origens da Fé Zacaron e as guerras pecaminosas. Em particular, ela tinha interesse nos Horadrim e em histórias relacionadas a Zoltanku e a Pedra Negra das Almas. A curiosidade dela nunca o alarmou. Pelo contrário, Tyrrell rapidamente passou a admirar Adriel. Os dois acreditavam que o conhecimento era a arma mais poderosa à sua disposição. Eles forneceram informações ao príncipe Aiden e seus companheiros, ajudando-os em sua batalha contra as forças demoníacas que ameaçavam Tristan. Mas sempre Tyrrell sentia que a bruxa estava procurando alguma verdade perdida entre aquelas velhas histórias. Infelizmente, ele nunca teve a chance de descobrir o que era. Após a derrota do Senhor do Terror, Adriel desapareceu de Tristan tão rapidamente quanto havia chegado. A bruxa não tinha motivo para ficar. O reinado de terror de Diablo havia terminado. Mesmo assim, sua partida encheu Tyrrell com um profundo e avassalador sentimento de perda. Havia algo quase contagiante na ambição e confiança de Adriel. De certa forma, foi através dela que Tyrrell começou a viver a altura de sua linhaia enrorada. Embora tarde demais para poupar as pessoas de Tristan dos horrores que enfrentaram. Tyrrell, mais tarde, soube que Adriel levou a garçonete Gillian para o leste até Caldyn, onde a bruxa deu luz a Lia. Adriel, no entanto, não ficou para cuidar de sua filha. Ela deixou a cidade em uma missão misteriosa, deixando a pobre Gillian para criar o bebê. À medida que os anos passaram, Tyrrell ouviu rumores de que Adriel havia perecido nas Terras do Medo. Mas ele não sabia nada sobre as circunstâncias de sua morte, nem tinha inclinação para buscar a verdade. Sua investigação sobre o fim dos dias consumia todas as suas horas de vigília. Adriel e o tempo que passaram juntos se tornaram uma memória distante. Mas o destino é uma força desconcertante, sempre nos conduzindo por caminhos inexplicáveis. A vida de Tyrrell se entrelaçou com Adriadra novamente, quando ele visitou Lia e Gillian em Caldyn. A loucura havia esgotado a juventude e o otimismo da garçonete, como havia feito com muitos daqueles que estavam no caminho dos grandes males. Incapaz de cuidar de Lia, ela foi internada em um manicômio na parte norte da cidade e Tyrrell foi deixado para cuidar da filha de Adriel. Como a vida de Tyrrell mudou naquele dia? Admitidamente, ele estava cauteloso com a criança. Ela mostrava uma afinidade perturbadora com a magia, ainda mais potente que a de Adriel. A jovem garota frequentemente acordava no meio da noite, aterrorizada por estranhos pesadelos. Às vezes, parecia que ela se movia e agia sem pensar conscientemente. Mas ele sabia que, no fundo, ela possuía um coração puro, cheio de coragem e esperança. Lia se tornou sua protegida. Tyrrell a levou a muitos lugares estranhos e distantes. Caçando pistas sobre o fim dos dias, onde quer que pudesse encontrá-las. Inesperadamente, sua presença deu ainda mais significado à missão. Redobrando os esforços de Tyrrell, sabendo que não havia nada mais importante para lutar do que Lia e o futuro que ela representava. Em um nível mais pessoal, ela reviveu algo dentro dele que ele pensou ter perdido para sempre. A alegria e o amor de ter uma família. Lia começou a lembrá-lo cada vez mais de seu próprio filho. O filho que havia morrido há muitos anos. Ela o forçou a enfrentar e superar os erros do passado. As coisas das quais ele tentou se esconder por tanto tempo. Embora ele pensasse que não merecia, Lia lhe deu uma segunda chance na vida. Ela o fez uma pessoa melhor. Mas eu divago. A presença de Lia também reacendeu o interesse de Tyrrell por Adriel. Parecia mais importante do que nunca aprender sobre a bruxa, agora que ele estava cuidando de sua filha. Tyrrell resolveu investigar o passado dela quando tivesse tempo. A investigação de Tyrrell sobre Adriel rapidamente se tornou uma obsessão. Vivalizando em importância com sua pesquisa sobre o fim dos dias. Ele até manteve todas as suas descobertas em segredo de Lia. Muitas vezes ele se perguntou se era certo fazer isso. Ela, acima de todos os outros, não merecia saber? Talvez, mas algo parecido com o instinto, manteve Tyrrell de contar mais a ela. Como estudioso, ele sempre buscava fatos para orientação. Ele nunca foi alguém que colocava muita fé em seu instinto. Nesse caso, no entanto, isso era tudo que ele tinha para confiar. Tyrrell apenas esperava que na época tivesse tomado a decisão certa. Voltaram, né? Isso é tudo por hoje. Porém, há muito conhecimento para compartilhar da ordem. Antes de sair, não esqueça, se você não faz parte da ordem do Sorada, clica no botão inscrever-se para fazer parte da ordem. Segundo, deixe seu gostei para que o YouTube saiba que este conhecimento deve alcançar outros. Dessa forma, você pode ajudar a espalhá-los pelos quatro cantos do reino. E em terceiro lugar, marque o ícone do sininho para que você possa ser notificado sobre novos conhecimentos para serem compartilhados e estudados. E até o próximo vídeo, que os antigos deuses possam guiá-lo em seu caminho. E aí E aí E aí Obrigado.